Um dos principais problemas do GADA foi resolvido. Os 440 animais acolhidos pela ONG agora tem mais espaço e segurança no local. O GADA agora passou por uma reestruturação, nós aumentamos os nossos canis, tivemos que unificar outro canil com o daqui do centro, então nós temos 440 animais. Uma reforma lá no fundo, onde os nossos animais são separados por porte, os deficientes físicos ficam separados para que eles não possam se machucar com os que estão capacitados e os capacitados ficam nos seus respectivos lugares. Marcos é o novo presidente da ONG desde 5 de julho. Essa reestruturação nos canis, necessária para que os animais possam ser bem cuidados, complementa o trabalho de manutenção feito pela equipe do GADA. O que muita gente não sabe é que ali também funciona uma clínica veterinária. Para os animais acolhidos, o serviço é gratuito, mas a unidade atende toda a população. O GADA em si, ele é dividido em duas empresas. A primeira é a ONG, que é o canil, que recebe subvenção da Prefeitura Municipal de Rio Claro, para que todos os animais precários resgatados das ruas possam ter a colaboração do poder público para a manutenção e alimento deles. A outra parte é a clínica privada, que é a clínica com preço popular, onde nós unimos o útil ao agradável em dar um atendimento de qualidade, mostrar o serviço do GADA a um preço acessível à população de Rio Claro. Tanto é que a maioria dos nossos clientes tem um poder aquisitivo alto e mesmo assim frequenta o nosso espaço. Eu acho ótimo. O preço é compatível, porque para quatro cachorros a gente tem que economizar. Vacinas, tudo, eu acho ótimo. O tratamento, assim, a consulta é boa, é de qualidade, além disso você está ajudando também a ONG. Então por esse motivo que eu trouxe aqui.